Estamos de volta aqui na programação da RedeTV, agora para falar um pouquinho da falta de energia que atingiu os moradores de Giparaná e parte de Presidente Médici na noite desta terça-feira. Em Giparaná foram pelo menos 13 mil habitantes em diversos bairros do nosso município. Médici, praticamente toda a zona rural ficou sem energia por quase duas horas. E essa energia que foi retomada acabou faltando novamente meia hora depois. Tudo isso, segundo uma nota emitida pela Energiza, por um problema na própria subestação que pertence à Eletronorte Giparaná, ocasionado ontem, então ocasionou essa interrupção no fornecimento de energia. Aos clientes e alguns trechos ainda apresentam oscilações nesta quarta-feira pela manhã. Este problema afeta a distribuição de energia que é feita pela Serom. A Serom tem acompanhado de perto a resolução do fato e aguarda o posicionamento final da Eletronorte para poder comunicar aos clientes a atualização da ocorrência. Nós recebemos também algumas participações de ouvintes através da Rádio Alvorada, no programa Alvorada ao vivo, que apresentamos na FM 90,7, alegando que são necessários três transformadores para abastecer de Paraná e região. Dois deles funcionam continuamente e um terceiro ele fica de sobreaviso. Quando há algum problema ele é acionado. A denúncia que chegou até nós é que este aparelho, equipamento transformador que fica sobreaviso está com problemas há quase um ano e as peças de reposição e o seu conserto estariam chegando na casa de 200 mil reais. E que esta madrugada o que aconteceu foi que o segundo transformador deu problemas e com isso não havia energia suficiente para atender todos os moradores. E aí começou a se fazer um rodízio ligando e desligando em alguns setores da cidade. Essa notícia nós já estamos checando junto à assessoria de comunicação da Serom e da Eletronorte para que nos dê um posicionamento. Até agora não obtivemos resposta com relação a esta denúncia, mas vamos atualizando e mantendo o telespectador informado. Repito, ainda hoje pela manhã havia oscilações em vários pontos da cidade de Jiparaná com relação à energia. Não causou tantos transtornos ontem à noite para o jiparanaense. Porém, há uma grande preocupação, já que é um estoque muito grande de peixes para serem comercializados nessa reta final da Semana Santa. E a tradição católica diz que o alimento peixe deve ser o mais servido na mesa do católico quarta, quinta e sexta-feira santa. E a gente sabe que este é um alimento de fácil, difícil conservação. Se não houver a energia, podemos ter então queda também nesta venda de peixes aqui no município de Jiparaná. É preocupante, a Serom vai mantendo contato, mas não traz nada oficial sobre o que realmente teria ocasionado este problema da falta de energia em Jiparaná e em parte do município de Presidente Médici. Mais uma vez, um abraço para você e uma ótima quarta-feira.